Esta mensagem é para as pessoas que me deram uma força quando eu não estava muito animado. Para as pessoas que eu amei, para as pessoas que abracei, para as pessoas que encontro apenas em meus sonhos, para as pessoas que encontro todos os dias e não tenho a chance de dizer tudo o que sinto olhando nos olhos. Para mim, o que importa não é o que eu tenho na vida, mas quem eu tenho na vida. Por isso, guardo todas as pessoas importantes da minha vida em uma caixinha dentro do meu coração. E você, sim, você é uma dessas pessoas. Obrigado por ser meu amigo, por ser minha amiga. Obrigado por fazer parte da minha vida.